Essa é toda especial para meu grande amigo Jesse Valdo Em Barra do Cor da Maranhão Sou obrigado despedir desse momento Do sofrimento de quem não tem companhia Quem vive triste, defamado, é quem malfama E quem não ama a tristeza amar um dia Com 15 anos possui uma viola Lá na escola eu amei a uma alguém Você menina ainda era muito criança Tinha esperança que ela me queria bem Com 15 anos eu na flor da mocidade Da mesma idade era jovem que eu amei Eu lhe escrevi uma cartinha e ela lia Até que um dia pra bem longe eu lhe mandei Foi abraçado na hora da despedida Minha querida uma chavinha me deu E um retrato pra me leva de lembrança E uma aliança da minha mão recebeu Deixei a terra que morava minha amante Fui pra distante sem saber noticiar Passei dois anos em um pardo e ser medonho Eu tive um sonho, uma noite assim com ela Sonhei que eu estava lendo uma cartinha E nela vinha o nosso amor se acabou Mande a chavinha, a escrita e o retrato E o desacato nessa hora começou Comprei passagem, viajei no outro dia Pensei que ia ainda gozar vida com ela Cheguei na rua, encontrei a pretendente Tão diferente com um louro ao lado dela Ela estava com um louro abraçado Tava sentado na calçada de um jardim Eles estavam encostando ao pé no morro Em um namoro e nem sequer olhou pra mim Ela estava mais bonita e mais formosa Naquela prosa, todos dois bem satisfeitos Cada beijo que lhe dava era um estalo E mais um carro que crescia do meu pé Fui a esperá-lo no caminho da casa dela Pra ver se ela vinha pra casa sozinha Não tive sorte, ela voltou sem demora Já vinha embora, mas o louro ainda vinha Apaixonado eu comecei a beber cachaça Caí na praça e a polícia me prendeu Me perguntaram por que é que eu bebo tanto Eu disse é pranto de um alguém que já foi meu Já vi saltar e eu fiquei atordoado Enlameado e a chuva caindo em mim Com minha viola fui direto à casa dela Lá da janela eu comecei cantando assim Acorda bem, escuta a voz de quem te ama Vivi na lama, venha ver quem te amou O seu desejo é de me ver dentro o lameiro Prisioneiro na gaiola do amor Te amei tanto na escola, queridinha Tudo que eu tinha de amor te entreguei E hoje os copos de cachaça que eu bebo É o reservo dos carinhos que te dei Ela botou seu lindo rosto na janela Querida, bela, veja o que me respondeu Isso tudo é de um homem que se atreve O homem deve viver só como nasceu Isso tudo é de um homem que se atreve O homem deve viver só como nasceu